De 24 a 29 de setembro acontece a mais exagerada ação de vendas do Paraíba. Operação Preço Baixo Paraíba. A missão é queimar tudo nos setores de móveis e elétrons. Forrão 4 bocas, tampa de vidro temperado, forno limpa fácil, só R$ 349,00 à vista ou prestações de R$ 34,90 mensais. Lavador a 10 kg de capacidade, 5 programas de lavagem, filtro de fiapos, só R$ 429,00 à vista ou prestações de R$ 42,90 mensais. TV de LED 32 polegadas, entradas HDMI e USB, só R$ 1.029,00 à vista ou prestações de R$ 102,90 mensais. Corra e aproveite, porque tem muito mais. Operação Preço Baixo Paraíba. De 24 a 29 de setembro, um exagero de ofertas.